Senhor Presidente, Senhores Deputados, hoje a minha cidade de Campos perdeu um dos seus mais proeminentes cidadãos, o compositor Delcio Carvalho, que nos deixa hoje aos 74 anos vítima de um câncer. Uma perda certamente irreparável para a nossa cultura, um poeta que escreveu músicas que ficarão para sempre eternizadas nas nossas vidas. Delcio foi o compositor da música Acreditar, Sonho Meu, Minha Verdade. Essas são apenas algumas das suas mais de 300 composições que foram gravadas. Delcio também foi um dos principais parceiros da nossa querida Dona Ivone Lara. A primeira dama do samba, a quem eu tive a honra de homenagear aqui na Assembleia Legislativa com o título de cidadã benemérita do Estado do Rio de Janeiro. Delcio, campista, orgulho da planície Goitacás, foi gravado pelas principais vozes da nossa música, como Gal Costa, Maria Betânia, Clementina de Jesus, Elisete Cardoso e muitas outras. O vazio que Delcio nos deixa hoje certamente é enorme, principalmente no momento em que a música brasileira está tão carente de compositores que exaltem as nossas raízes. Com certeza a falta que Delcio irá nos fazer será imensa. Eu peço licença aos colegas deputados para ler aqui uma composição de Delcio de Carvalho junto com Dona Ivone Lara. Minha verdade, eu tenho a minha verdade, fruto de tanta maldade que já conheci. Me deixa caminhar a minha vida livremente. O que desejo é pouco, pois não duro eternamente. Nada poderá me afastar do que sou. Amor é o meu ambiente. Nada poderá me afastar do que sou. Me deixa, por favor. Do bom samba sou escravo. Sou facínio, me apertou. Traçou-me este destino e o meu sonho menino se concretizou. Deixe-me agora sonhar, seguir sem pensar numa desilusão. Que o amor simplesmente se faça presente no meu coração.